O Campus de Justiça no Parque das Nações acolheu a Conferência Reformas Fiscais e Orçamento de Estado de 2015, organizada pela OTOC e pelo Tribunal Tributário de Lisboa, uma iniciativa de contabilistas e juízes com o propósito de garantir a justiça efetiva na cobrança de impostos. Perante uma plateia de magistrados, Domingos de Azevedo salientou a importância dos parceiros dos contabilistas para os tribunais se selarem pelo interesse do Estado, dos contribuintes e das empresas. Saber devido da experiência feita, penso que poderá ajudar muito, penso que poderá ser uma mais-valia e temos naturalmente sempre discutido isto numa ótica de mais-valia, numa ótica construtiva e não naturalmente noutra ótica atualmente. O Presidente do Tribunal Tributário de Lisboa afirmou a importância desta troca de conhecimentos para a tomada de decisões, num contexto em que as contraordenações levantadas pela autoridade tributária foram, em 2014, superiores a 7 milhões e meio, mas não são grande negócio para o Estado. O problema que se coloca aqui é que, de facto, há, em alguns casos, um manifesto de prejuízo postado é na instauração da própria contornação. Os valores são tão irrisórios que não justificam a atividade administrativa, quanto mais a atividade dos tribunais. A resposta tem sido a automatização e informatização dos processos. Hoje em dia, em muitos processos, é a máquina que faz quase tudo relativamente às outras questões, nomeadamente diz respeito à questão das reclamações e da revisão de entendimentos da administração, também é um aspecto que preocupa, nomeadamente, falando aqui, quer nomeadamente a culpa da AT, quer, eu sei, tenho conhecimento disso também, digamos assim, os membros do Governo e a tutela. A arrecadação fiscal é um objeto fundamental para todos os países europeus. Por isso, o alegado desagravamento fiscal no IRS tem alcance muito limitado. A União Europeia, neste momento, encontra-se numa espécie de colete de forças que, por um lado, tem um pacto de estabilidade e crescimento que obriga ao cumprimento estes critérios e, por outro lado, tem um crescimento económico anémico, o que significa também que tem condições manifestamente complexas para justamente gerar receita. Encontrar caminhos alternativos ou inovadores não parece fácil, ainda que as velhas soluções também não tragam respostas satisfatórias para os pagadores do IRS. Eu teria apostado na eliminação ou na redução, na medida do possível, para aquelas medidas que eram extraordinárias, para voltar a que o sistema fiscal voltasse à sua essência anterior. Clotilde Palma afurou ainda matérias relacionadas com a tributação do IVA e o impacto sobre os agricultores. Com este evento, os magistrados deram mais um passo para a aproximação à contabilidade e aos contabilistas.